Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo aqui mais uma dica bem interessante. Já tem alguns vídeos falando sobre isso aqui no canal e muitos de vocês comentaram, muitos de vocês foram lá e curtiram a dica e aí eu resolvi trazer um pouco mais dessa dica pra vocês aqui no canal. E hoje eu queria falar aqui com vocês, pessoal, sobre esse histórico geral que tem aí no Facebook. Já faz um tempo que o Facebook tem armazenado tudo que você viu ali, tudo que passa na sua timeline, tudo que você viu, que você foi lá, clicou e abriu. Se você entrou no perfil de uma outra pessoa, abriu alguma foto, abriu alguma coisa, muitos ainda não sabem, mas tem uma opção no Facebook que está salvando tudo isso, que está gravando tudo isso aí e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que está funcionando isso aí. Esse recurso ainda está com algumas falhas, às vezes acaba aparecendo coisas que você não viu, algumas coisas aleatórias ali no meio, então eu acredito que eles devem melhorar isso aí com o tempo. Muita gente não gostou também dessa opção, perguntou como é que desativa, até agora ainda não encontrei o meio de desativar, mas vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que está funcionando isso aí. Você vai abrir o seu Facebook, Facebook, quando você abre o seu Facebook aqui na sua timeline, tem essa lupinha aqui em cima, do lado do chat aqui, logo embaixo da bateria, tem aqui do lado a lupinha, e esse recurso está nessa lupinha aí. Quando você clica nela pra pesquisar, vai aparecer várias sugestões de pesquisas. E aí, qual é o termo que você precisa pesquisar aí? Esse termo aqui que eu vou mostrar pra vocês, ele é o termo mais correto e mais preciso. Vai aparecer a maioria das publicações que você viu no Facebook, vai aparecer o histórico todo. E como eu falei já pra vocês, esse recurso tem algumas falhas aí, que às vezes aparecem coisas que você não viu. Então você vai pesquisar esse termo aqui, publicações que você viu. Pode aparecer outras sugestões aí de termo, como publicações que você viu semana passada, publicações que você viu ontem, mas o termo mais preciso pra você pesquisar é esse aqui, publicações que você viu. Então você vai na lupinha e você vai digitar aí publicações que você viu. Quando você pesquisar esse termo aí, publicações que você viu, vai aparecer várias publicações aí que você viu no decorrer da semana, no seu Facebook, que apareceu na sua timeline. E olha só, pessoal, essa publicação aqui eu vi, essa publicação aqui também apareceu pra mim, eu não vi, mas ela apareceu na minha timeline, então veio pra cá também. Essa publicação também apareceu na minha timeline, então vem tudo misturado aqui. E aí o que que acontece? Teve muita gente que também não gostou, né, desse recurso e até agora ainda não tem muito o que fazer, não tem muito que ser feito ainda, até porque não tem uma opção de desativar isso aí, porque se trata de um mecanismo de pesquisa, não tem uma opção em privacidade em si ainda, pra você ir lá e desativar essa opção. Então a gente vai ficar aí no aguardo, assim que aparecer alguma opção ou algo assim pra desativar isso aí, eu trago aqui no canal pra vocês, mas muita gente gostou também desse recurso, porque às vezes você quer rever ali alguma coisa que passou, você quer relembrar e você não encontra em lugar nenhum, e aí você pode pesquisar aí esse termo, publicações que você viu, e aí você pode acabar encontrando, você pode acabar achando aí aquela publicação que você tava procurando aí há muito tempo. E aqui, como vocês podem ver, tem várias abas, tem aqui tudo, tem vídeos, publicações, pessoas, grupos, eventos, fotos, páginas. Essas outras abas aqui, pessoal, elas não são tão precisas, aparecem coisas muito aleatórias, coisas que praticamente você não viu. A aba mais precisa que tem pra você visitar é essa aba mesmo, que aqui tem tudo. Então ela é uma aba mais precisa, pelo que eu pude observar aqui, ela é a aba mais precisa aí nesse recurso de pesquisa do Facebook. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, esse aqui é meio que um histórico geral de tudo que você visualizou aí no seu Facebook. Logo eu estarei trazendo mais vídeos aí, explorando um pouco mais esse recurso, mostrando pra vocês até como ele funciona melhor, caso haja aí alguma melhoria com as próximas atualizações. Então espero que vocês tenham gostado da dica, e se você gostou não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like, seu like é muito importante aqui no canal, e nos vemos nos próximos vídeos.